Música No Fala Mais Online de hoje você vai ver Cultura FM de Serra Talhada, Reforma Estúdio, moderniza sua marca e adquire novo transmissor Marcelo Jorge comandará o jornalismo da Rádio 7 Colinas FM de Garanhuns Rede Pernambuco de Rádio chega a Recife pela 98,3 FM Líder 95 FM completa 15 anos de atuação no interior de Goiás Grupo Meio anuncia Tesco Silva como novo assessor institucional da rede Comitiva do Grupo Cidade de Comunicação tem experiência imersiva no primeiro dia Da NBA Show 2024 Jonathan Souza deixa a TV Norte Boa Vista e vai para a TV Imperial Murilo Meireles deixa a Inter TV Cabuji e vai para a TV Tropical Annaline Cunha assume o comando do RN1 na Inter TV Cabuji TV Buritis completa 20 anos, anuncia novas contratações e nova grade de programação O programa Se Liga no Pida estreia neste sábado na Band Bahia E Suelen Breiner se afasta da TV Jornal para cuidar de sua saúde Eu vi que o programa de hoje está cheio de notícias Se fosse você não perderia a edição de hoje do nosso programa Então olha, esse é um telão 8h17, não sai daí Bom, estamos já Olá amigos que estão aqui acompanhando a programação do Fala Mais Online do meu amigo Alan Henrique Para quem não me conhece, sou o Paulo Zan e apresento todos os sábados na programação da TV TV O Tri Notícias, levando as principais informações do estado do Rio Grande do Sul em pequenos flashes Temos também a previsão do tempo e o momento poesia com Inês Bertone Não percam o nosso Tri Notícias aqui na TV TV com os gaúchos pelo Rio Grande Está chegando um novo jeito de ver TV Fica antenado nessa notícia Todo mundo que tem parabólica tradicional vai precisar trocar por uma digital E você não pode ficar para trás Isso vai trazer mais qualidade de som e imagem para ver novelas, telejornais, esportes E toda a programação de forma gratuita como sempre foi Prepare a sua casa para a nova parabólica digital Saiba mais no 0800 729 24 04 Ou acesse siga antenado.com.br O A edição tem a missão de levar para você os principais erros da TV e da internet Tudo isso é só aqui no A edição Todo sábado às 8 da noite Não perca a edição Só aqui no canal Jovem Victor Liberato Oficial O Boletim Brasil tem o objetivo de informar as pessoas O que de mais relevante aconteceu naquele dia Sempre com credibilidade e trazendo todos os detalhes Eu, João Victor, tenho o prazer de te deixar sempre bem informado e atualizado A edição tem o objetivo de informar as pessoas Sabia que você pode ter direito ao kit gratuito da nova parabólica digital? Siga antenado Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal Ligue 0800 729 24 04 e informe seu CPF Aqui na Princesa do Agreste já é São João Vai começar o clássico das multidões É a festa da nossa padroeira Este ano a colheita promete ser muito boa O melhor carnaval do Brasil com muita festa e alegria Hoje teremos um dia lindo e ensolarado Nas ondas do rádio e da TV você encontra o verdadeiro Pernambuco Com todos os seus detalhes, diferenças e encantos Com o poder de informação que só o rádio e a TV tem Uma campanha da ACERP Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco Ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta Abriu propaganda aqui ao vivo Ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta Muito boa noite para você que passa a nos acompanhar A partir de agora aqui no nosso Fala Mais Online Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2024 E eu já peço a Deus que abençoe todos vocês Toda a sua família, toda a sua radóquia Dê saúde e paz, sua sabedoria Tudo bom para mim e para você Neste início de semana Nesta noite de segunda-feira Se a semana passada foi ruim Essa vai ser boa Se a semana passada foi boa Essa vai ser melhor ainda Espero que o seu final de semana tenha sido Bom, leve e agradável Se não foi Fica pensando que vai ter outro fim de semana Certo? Então estamos lá com mais um Fala Mais Online Aqui peço desculpar primeiramente A vocês pelo atraso A gente começou 15 minutos mais tarde O nosso programa Mas o importante é que a gente vai estar no ar hoje Excepcionalmente das 8h15 Até as 9h45 da noite Trazendo muita informação Sobre Rádio e TV Comunicação Para você que nos acompanha no YouTube Pela TV Rabelo e pela TV Visual Tá certo? Deixa eu divulgar minhas redes sociais Tá aí na tela ArrobaLanTVOficial A câmera tá... Deixa eu ver... Pronto ArrobaLanTVOficial Seguiu no YouTube Em todas as redes sociais Segue eu lá ArrobaLanTVOficial Vai lá ArrobaLanTVOficial Você vai me achar Tem também o nosso Facebook Twitter, Instagram Transiblusky ArrobaLanTVOficial Segue lá a gente nas redes sociais Todo o nosso conteúdo sobre a TV Comunicação Tá lá Para você ler, ver Ficar muito bem informado Compartilhar Tá certo? Vai lá e segue a gente nas redes sociais Que é bastante importante Para a gente aumentar o nosso alcance E trazer mais informações E aumentar a nossa estrutura Tá certo? Tem também o nosso YouTube.com ArrobaFalaMaisOnline Se inscreva no nosso canal Ative as notificações Para não perder nenhum programa ao vivo E nenhum trecho É... Deixa o gostei nessa transmissão E compartilha o nosso programa ao vivo No WhatsApp Eu vou até fazer isso Porque eu esqueci de fazer isso Faz que nem aqui agora Pega o link aí embaixo do programa Vai no símbolo de compartilhar Compartilha lá nos grupos do WhatsApp Dos grupos de Telegram Do Facebook também Compartilha aí Para mais pessoas nos acompanharem Tá certo? Compartilha no Telegram também Todas as redes sociais Nos grupos de Facebook também Vai lá e compartilha a gente Tá certo? Deixa eu compartilhar aqui Porque eu esqueci de compartilhar Para variar, né? Para variar eu esqueci aqui Vai compartilhando aqui Cadê os grupos? Um, dois, três Deixa eu ver se eu já compartilhei Para todo mundo já Em todos os grupos Porque tem vez que sem querer Eu envio para dois grupos iguais Aí complica Deixa eu ver Aqui eu enviei Aqui eu enviei Deixa eu ver Um, dois, três Quatro, cinco Ah Então para esses cinco grupos aqui Eu não enviei Então eu vou enviar agora Cadê aqui? Um, dois, três, quatro Cinco Pronto Enviei Vamos lá Cadê aqui mais? Cadê aqui mais? Cadê aqui mais? O pessoal está mandando Pronto Acho que eu compartilhei todos os grupos Eu acho Tenho certeza Hum É que eu compartilhei Não HDPB Max e WhatsApp TV Ainda falta Pronto Deixa eu compartilhar aqui Senão vai tomar muito tempo Aqui do programa Cadê? Acho que eu compartilhei No story do meu perfil Pronto Então tá aí Compartilha aí no nosso programa No YouTube você pode Interagir com a gente Na comunidade Tem a enquete do programa de hoje Que a gente dá o resultado Logo após o segundo bloco O segundo intervalo Fala mais online Dá tempo de você Interagir lá na enquete Na nossa comunidade E aqui no YouTube Você pode nos ajudar A partir de um real Pelo super comentário Você pode nos ajudar A gente vai ler o seu comentário Com mais destaque Com mais ênfase Tá certo? Tem também o A nossa A nossa chave Pix Fala mais tv Arroba gmail.com Lá você pode nos ajudar A partir de um centavo A partir de um centavo Você pode nos ajudar Lá a manter o nosso canal Tá certo? Um centavo Cinco centavos Dez centavos Pode nos ajudar Lá você que tiver condição Você que não tem condição Não tem problema Deixa o gostei Aqui embaixo No programa Compartilha Que você vai estar Nos ajudando De grátis Tá certo? É... Deixa eu voltar aqui Pro YouTube Pronto Cadê? É Estamos ao vivo no YouTube Importa que está ao vivo No YouTube Tá tudo certo? Já dei todos os informes Já? Já dei todos os informes Deixa eu só Parar esse cladão aqui Pra mim Que eu estou com calor Calou da bexiga Pera um instantinho Pronto Calou da bexiga Lixa Pronto Vamos lá Deixa eu ver Como é que está aqui A qualidade da imagem Porque eu tive que fazer Umas alterações aqui Deixa eu ver Como é que está A qualidade do áudio E da imagem Pra poder continuar Nosso programa aqui E continuar Deixa eu ver Como é que está aqui O som A, E, E, E Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que está aqui A qualidade da imagem Porque eu tive que fazer Umas alterações aqui Deixa eu ver aqui Rapidinho Deixa eu ver Como é que está A qualidade do áudio E da imagem E poder continuar Nosso programa aqui E continuar Deixa eu ver Como é que está aqui O som A, E, E, E Deixa eu ver É, tá bom Tá bom Tá bom A hashtag está grande Na tela Está um pouquinho grande Vou diminuir Vou diminuir Vou diminuir Ah, não Porque você tirou As redes sociais De lá de cima Porque eu vou Porque eu vou estar fazendo Propaganda de graça Para as redes sociais E não estão pagando nada Para mim Em breve eu vou tirar O nome Facebook Tudo de novo Tá lá Me siga nas redes sociais Arroba Fala mais online Pronto Vou fazer propaganda De graça para a rede social O Facebook não está pagando A gente O Blue Sky não está pagando Então pronto Eu só vou dizer Eu só vou dizer Siga a gente Nas redes sociais Somente Eu não vou estar Fazendo propaganda Para as redes sociais Não Estou pagando a gente Não Pronto Está aí a explicação Deixa eu ler O comentário de vocês Ah, aprendi Aprendi Pronto Troquei ali Vem aqui O S Depois o D Aprendi Brincando com o telão Vai, cadê Pronto Vamos lá Deixa eu ver O que vocês estão comentando aqui E você que chegou agora Muito obrigado Pela sua audiência A sua audiência Preferência e paciência Viu gente Obrigado de verdade Se inscreva aí no canal Ative a notificação Compartilhe o nosso programa Nas redes sociais Tem 16 pessoas Acompanhando E 19 curtidas Muito obrigado De verdade Pela sua audiência Entra aqui com a gente É o Carlos Matos Boa noite Olá Eu vou falar da TV Bahia Tem donos da InterTV Que quer comprar a TV Bahia Eu conheço a família Magalhães Eles não vão aceitar A compra Da TV Bahia Ela não está à venda E pode sair da Globo É Não estou sabendo disso Nem mais Francisco Luiz Silva Oliveira Boa noite Lucas Félix O que achou do novo estúdio Do futebol da Globo Tanto na versão do Rio de Janeiro Quanto na versão de São Paulo Eu achei muito bonito Muito bonito Teve alguns erros e tal Alguns erros bestas Assim no teto E os apresentadores Quando eu dava assim A câmera se distanciava Ficava meio embaçado Mas ficou muito bonito Ficou bonito RGM Boa noite Alan Como vai? Fui lá na TV Visual E estava passando A edição De falar mais online De março Eita Mas Pô Tanto que está lá Tanto que na TV Visual Eu quero agradecer A sua audiência Você que está se acompanhando Pela TV Visual Pela TV Rabelo Tanto pelo Sul TV Pela Enfim TV Pelo sites da TV Visual Ou da TV Rabelo Muito obrigado Para a sua audiência Tá certo E você que está se acompanhando Também no YouTube Lembrando que tem Hashtag Fala Mais Online Você pode interagir com a gente Em todas as redes sociais Você pode tirar foto Ou print De onde você está nos acompanhando De qualquer aparelho aí Que pegue internet Ou que pegue Onde estiver Travestindo na televisão Quem sabe Mas qualquer aparelho Celular Televisão Notebook Tablet Tira foto ou print E manda na hashtag Fala Mais Online Em todas as redes sociais Que vai Eu vou ler aqui Vou ver sua foto Vou recompartilhar Eu vou compartilhar Perdão E tem uma foto Que eu não sei se dá Para eu colocar aqui De um telespectador Que me mandou Na quarta-feira Eu vou tentar colocar Essa foto aqui Eu não consegui Infelizmente Peço desculpa Esqueci também o nome Mas eu vou tentar Botar aqui na quarta-feira É Junto Liberato Boa noite Alan Para você e para todos Estados espectadores Boa noite Ronaldo Silva Boa noite Alan Henrique Está atrasado 15 minutos Pois é É assim Programa ao vivo É assim mesmo Junto Liberato Será que o Fala Mais Online Hoje atrasou Por algum motivo Ainda atrasou Porque teve problema Aqui Infelizmente Teve que começar 15 minutos mais tarde Gabriel Tube Olá Alan Boa noite Boa noite Jessa de Lucas Boa noite Alan Tudo bem Tudo Vitor Satti Um olho aqui no Fala Mais Online Importante E o outro na live Do Nery das Antenas Do Paulinho Porto Da TV Litoral Sim Aquela que exibe filmes Inés da Netflix Olha Vitor Satti Eu não sei se você está sabendo Me mandaram um print Do programa de hoje Do Siqueira E parece que deu um problema Lá no estúdio Teve uma goteira lá Está cheio d'água lá Por trás do cenário Me mandaram aqui no WhatsApp O print Enquanto eu terminar aqui Falar mais Eu vou dar uma olhadinha No programa de hoje Todo dia eu assisto Então vou dar uma olhadinha Parece que a coisa Ficou séria lá É Max Soares Boa noite Vitor Satti TV Litoral RN vai sair Da TVO Da Sky Eita Max Soares Barreiras Boa noite Biel Gamer Boa noite Boa noite Tiago Alves Lima Boa noite Gerson de Lucas Viu o Peter Show Brasil BR Do YouTube Vai mudar a TV 5A Que a filial da banda E para a filial original Da banda E no Acre Metropolitano Será? Não estou sabendo não David Deltar Direto de Fortaleza Boa noite Afel Santana Boa noite Vitor Satti Sim Vialão Telão apagou Parte do telão Vixe Mara Tomara que telão no pife Meu Deus do céu É complicado Ser esse tipo de negócio Era para ter visto Que tinha pingueira Antes da reforma Rapaz É complicado Quando foram Reformar o estúdio Deveriam ver Que tinha pingueira E essa pingueira Não é de hoje Quem acompanha o programa Sabe que tem uma pingueira No meio do cenário E tinha do lado Quando reformaram o estúdio Eu pensei que tinha Um ajeitado Mas parece que A pingueira foi pulada Do telão da parede E complicou tudo Meu Deus do céu Era para ter resolvido isso Faz tempo Que essa pingueira Está há séculos Naquele estúdio Mas vamos lá Trazer notícia jornal Sobre Rá TV Comunicação Nessa edição de Segunda-feira O Fala Mais Online 8h32 A gente vai para o intervalo Que hora mesmo A gente vai para o intervalo Que eu estou até perdido Gente Quando eu infelizmente Tenho que mudar o horário De falar mais Eu fico perdido A gente vai ficar 21h45 A gente vai para o intervalo Não 20h45 Não 8h15 Ah 21h15 É 21h15 21h15 5h1015 É Eu acho que é 45 para 15 Faz 30 Se minha matemática Está boa Mas é Então vamos lá Show Ah Espera aí Que eu tenho que corrigir O negócio no roteiro O que 21h15 21h10 Cadê Porque é 5 minutos De intervalo Então é 8h9 E 10h A gente vai para o intervalo Vamos lá Vamos apressar aqui Falar mais aula Tem muito no seu jornal Sobre rádio TV e comunicação Vamos lá É Você que chegou agora Obrigado pela audiência Viu gente Viu que lado está batendo em mim Não é Fica aqui Viu que lado Ah Espera aí Deixa eu ajeitar isso aqui Ah Hoje Hoje o programa Está com a bexiga Hoje está Está que está Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Trazendo esse jornal De rádio do interior De Pernambuco E oferecer aos nossos funcionários Mas aqui está colaboradores Qualidade de conforto Qualidade de conforto Que faz parte da nossa visão Além disso Nossos ouvintes e internautas Também terão Uma nova experiência Unindo o online E o offline Fecha as a firma Diretor da rádio Alisson Bolocha É Alisson Bolocha Está aí Então está aí A novidade da cultura FM de Serra Talhada Parabéns aí Todo o pessoal da rádio Cultura FM de Serra Talhada Parabéns pelos investimentos E essas imagens aí São os projetos Dos novos estúdios Olha que bonito Olha que chique A tela cheia Para você que está nos acompanhando Olha que bonito Parabéns aí Pela cultura FM De Serra Talhada Parabéns Olha que bonito Estúdio muito colorido Com luzes de LED ali Computador e tal Os microfones Muito bonito Parabéns Parabéns de verdade Parabéns Parabéns Então está aí A informação aqui Do Fala Mais Online Quero saber a opinião de vocês Sobre essa notícia E essa mesma notícia Está nas nossas redes sociais Para você ler e ver Arroba Fala Mais Online Está certo? Mais informações sobre rádio Vamos lá 8h35 8h35 Mais notícias sobre rádio Vamos lá Marcelo Jorge Comandará o jornalismo Da rádio Sete Colinas FM De Garanhuns Pernambuco O jornalista radialista Publicitário E consultor público Marcelo Jorge Vai voltar Em grande estilo A rádio Garanhunense Garanhunense É assim que se fala Não sei Eu não sou de Garanhuns Garanhunense Pronto Está aí Ele estirará No próximo dia 22 de abril Na rádio FM Sete Colinas Na apresentação Do Leitura Ampla Marcelo É uma das primeiras Aquisições da emissora Que sob nova administração Está investindo Forte em equipamentos Modernos E já vem trazendo Uma programação diferenciada Além do Marcelo Jorge A nova Sete Colinas Vai apresentar Durante as comemorações Dos 20 anos da emissora No próximo mês de maio O novo estúdio panorâmico Instalado Na Geleira Rui Barbosa Geleira Galeria Rui Barbosa Perdão Que geleira Onde é que eu vi geleira aqui Instalado Na Galeria Rui Barbosa Seus novos locutores E programas Abre aspas Amo o rádio E não pensei duas vezes Em ser convidado Pelo empresário Dúlio Tinoco Dúlio Tinoco Estou feliz Estou feliz em poder Vivenciar Esse novo momento Das Sete Colinas E apresentar um programa Com foco em Garanhuns E no Agreste E que buscará fortalecer Nossas potencialidades regionais Discutir os problemas E contribuir Para o desenvolvimento regional Fechar Destaca Marcelo Jorge Que apresentar A leitura ampla De segunda a sexta Das sete às oito Da manhã Na hora de Brasília Na frequência Cem vírgula cinco Megahertz Fundado em mil novecentos e oitenta e quatro Pelo empresário Luciano Zacarias A Rádio Sete Colinas FM Foi repassada Ao então deputado estadual E ex-prefeito de Garanhuns Ivo Amaral Em sociedade com o engenheiro Luiz de França Ambos já falecidos Em mil novecentos e oitenta e seis Antes de ser adquirida Em janeiro do ano passado Pelo grupo empresarial Liberado pelas famílias Tonico e Branco A emissora da Boa Vista Estava sendo conduzida Pela senhora Edgivania Amaral Então tá aí a história da Sete Colinas Parabéns aí Pela contratação do Marcelo Jorge Que é um baita jornalista Aí do interior de Pernambuco Radialista publicitária E consultor político Parabéns aí Pelas novidades Pelas contratações E vou trazer aqui Em breve mais novidades Sobre a Rádio Sete Colinas FM de Garanjos Parabéns As formações são do blog Do Carlos Eugênio Vão lá Que o blog dele é muito bom Muita notícia boa Vá lá Que o blog dele é muito bom Bem organizadinho A reportagem muito bem escrita É... Quero saber a opinião de vocês Sobre essa notícia Essa mesma notícia Tá nas nossas redes sociais Que você lê e vê Arroba Fala Mais Online Tá certo? Vamos pra Mais uma notícia Que não fala mais online Notícia que não para Aqui no nosso programa Notícia não para Cadê aqui A próxima notícia Hum... Ah... Vamos continuar falando Sobre rádio Já já vou falar com você Gente, calma Rede Pernambuco de Rádio Chega a Recife Pela 98,3 FM Agora é oficial A Rádio Pernambuco A Rede Pernambuco de Rádio Chega A impressionante marca De 40 emissoras Interligadas diariamente Com o intuito De retransmitir O programa Cidade em Foco Que se consolida Como um dos programas De rádio e jornalismo Mais ouvidos do estado A nova filiada Vem da capital É a Rádio Nova Recife FM Que opera No 98,3 Com a programação atualizada Muito jornalismo E melhor Seleção musical do rádio A Nova Recife FM Está sobre a nova direção Mas com o mesmo padrão De excelência de sempre Abre aspas Quero agradecer Aos amigos Da empresa A R2M E o Manuel Guimarães Que atualmente Gerencia a nova Recife FM Que passa a integrar O nosso time campeão É motivo de alegria E de muita responsabilidade E vamos seguir em frente Com o nosso desafio principal Que é comunicar Com qualidade Fecha aspas O Cidade em Foco Comandado Por Jairo Gomes Pelo Alberto Xavier E pelo Jairo Gomes O Cidade em Foco Transformou-se Em parada obrigatória Nas principais figuras Da cena política estadual Credibilidade e imparcialidade São as principais marcas De um programa Que tem destrinchado A política De forma simples E objetiva Agradando Os mais variados Públicos Então está aí Parabéns aí A Rede Pernambuco de Rádios Que vai chegar ao Recife Pela 98,3 FM A Rádio Nova Recife Parabéns aí Ao Alberto Xavier E o Jairo Gomes Parabéns para vocês As informações são Do blog do Alberto Xavier Parabéns aí Pela conquista Parabéns para todos vocês Tá certo Quero saber a opinião de vocês Sobre essa notícia Essa mesma notícia Nas nossas redes sociais Para você ler e ver Arroba Fala Mais Online Tá certo Agora Quero saber a opinião de vocês Já a gente vai continuar Falando sobre rádio Gente 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 Já vai continuar Falando sobre rádio Mas agora Quero falar com vocês Você chegou agora Muito obrigado Pela sua audiência Preferência e paciência Obrigado de verdade Viu gente Obrigado de verdade Deixa o gostei aí Na transmissão Compartilha o nosso programa Nas redes sociais E avisa para todo Que está ao vivo Trazendo notícia regional Sobre rádio, TV E comunicação Viu Obrigado de verdade Pela grande audiência Viu gente Vinde belíssimo Boa noite Cheguei Você viu que a TV Jornal Recibo instalou um telão novo Uma tela nova Telão é uma coisa Tela é outra Instalou um telão novo Num estúdio TV Jornal Meio dia Ficou bonito Mas achei Desnecessário Era para TV Jornal Meio dia Ter um telão ainda maior Com o dinheiro E possui uns erros De vinha Ah Está falando agora Da vinheta da RTV Foi eu vi O nome Rick Fica escuro Depois volta a ficar claro Eu vi isso Ficou bem estranho Eu não gostei Dessas bugadas Na vinheta não Ficou muito esquisito Tipo O Rick aparecia E ficava escuro Depois ficava branco de novo Tem que Corre disso daí O pessoal da RTV Tem que correr disso daí As vinhetas Do Rick Notícias Curitiba Mudaram sinceramente Ficaram piores Que Do Rick Notícias Oeste A animação Da logo Decaiu Tem um corte Acima da tela E ambas as vinhetas É E fica meio escuro O nome Rick Olha que está aqui Com a gente O Paulo Zan Da TV RS Boa noite Boa noite para você Vão lá no canal Do YouTube dele Que tem lá O novo Trinoticias Com o grafismo Todo repaginado Tudo meio bonito O Juninho Bento Todo o time Do grupo RSC Fez lá o grafismo Ficou muito bonito Tem lá os poemas Tem previsão do tempo Tem informação Vão lá Está lá na comunidade O link do Do novo grafismo Do Trinoticias Vá lá Deixa o gostei Compartilhe Que é muito bom O conteúdo Que o Paulo faz Lá no canal dele Tu.com Arroba Trinitvrs Vamos dar um abraço Para o Paulo Zan Cadê o que mais O pessoal está falando Jader Souza Boa noite Boa noite Alguma novidade Relacionada a Globo Em Alagoas Infelizmente não Adiaram o processo Lá Que ia decidir Se a TV Gazeta Ia ficar Continua afiliada Da Globo Lá em Alagoas Até agora nada E eu não vou fazer Ninguém de palhaça Aqui trazendo todo dia Uma notícia Que não vai levar nada Porque não deu em nada Como é que eu vou Noticiar uma coisa Que não deu em nada Então quando O martelo for batido Realmente for batido Porque o juiz bate o martelo E dá o veredito Eu trago a notícia aqui Enquanto isso Não eu não falo nada Tem muitas outras notícias Para eu trazer E eu deixo de trazer Para dar notícia Que foi adiado Foi adiado Então não vale nem a pena Trazer aqui a informação Tiago Alves Cenário com imagem Do Cidade Fica mais sério Que a rádio Serra Talhada Está falando aqui Você concorda Que o TV Jornal O meu dia Poderia ter montado Um telão ainda maior Com aquele estúdio Ia ficar bem bonito Se botasse um telão maior Ia ficar bonito Igual o cenário Da TV Serra Dourada Botava um telão Bem largo e grande No meio Deixa aquela tela Lá onde está E deixa aquele montão Vertical lá Ia ficar bem bonito Mas né TV Jornal Fazer o que? É TV Jornal Junto Liberato Eu vi alguma alteração Na vinheta do CNN Prime Time Eu ainda não vi não Eu vou dar uma olhada Lá no canal da CNN Junto Liberato Eu acho que as redes sociais Foram tiradas Devido a falta de equipamento Não, eu tirei Porque eu não vou fazer propaganda não Nem é por falta de equipamento Porque se eu quiser eu boto aqui Cadê aqui Se eu quiser eu coloco Cadê aqui Rede social aqui Se quiser eu coloco Cadê o 3 aqui Aqui eu coloco Olha Eu não boto Eu não vou estar fazendo propaganda de graça Para a rede social O Facebook não me paga O Twitter não me paga Eu vou deixar a rede social deles aqui na tela Não, se me pagar eu deixo Mas eu vou estar fazendo propaganda de graça para ninguém Deus me livre Não estamos pagando nada E no GC não vou nem escrever mais nome Facebook Só vou colocar Não siga nas redes sociais Arroba Fala Mais Online Só vou botar isso Que não estão me pagando Para que eu vou fazer propaganda Vamos ver quem está na hashtag Fala Mais Online ou não Eita bexiga É 8h40 Eu tenho que ir para o intervalo nessa hora Ah não É 9h15 Rapaz Eu estou agoniado É as 9h10 Que eu tenho que ir para o intervalo Que eu já ia ficar Eu já estou agoniado aqui Então vamos fazer o seguinte Eu vou ver quem está na hashtag Fala Mais Online já Já Deixa eu deixar aqui já na agulha Ah É até agora não anunciaram A data de estreia desse programa Eu estou sabendo que esse programa Vai estreia na TV nova Mas até agora não estou sabendo A data não Vou tentar trazer aqui a data Com exclusividade aqui para vocês Sobre esse programa É Deixa eu ver aqui mais Cadê a hashtag aqui A hashtag Eu fui mencionado Aonde que eu fui mencionado Vixe Deixa eu colocar aqui na hashtag Esse meu celular Depois dessa atualização Começou a travar mais ainda Sinceramente Viu Pronto Deixa eu vir agora Num Num Pronto Pronto Vamos lá Vamos trazer mais notícias Regional sobre a TV Comunicação Olha a próxima notícia Que vai trazer aqui No Fala Mais Online Agora são oito e quanto? Oito e quarenta e cinco Vamos lá Perdão gente Líder noventa e cinco FM completa quinze anos De atuação No interior de Goiás A Líder A Líder noventa e cinco FM Ela está no dia Noventa e cinco Noventa e três FM De Rio Verde Goiás Está completando Nessa segunda-feira Hoje Quinze de abril Mais um ano de operação Aos quinze anos Da emissora Vem sendo lembrados Na programação E nas redes sociais A rádio está entre As maiores estruturas De rádio Do centro-oeste Com uma programação Voltada ao formato Popular hits A Líder noventa e cinco FM Foi inaugurada Em abril de 2009 A emissora chega Aos seus quinze anos Com uma trajetória Marcada Por avanços Em um deles Foi em 2019 Quando a emissora Promoveu investimentos Relacionados A sua estrutura E operação Como o lançamento Do novo site Investimentos Nas transmissões Em multiplataforma E a inauguração De um novo estúdio No âmbito De conquistas Em 2022 A rádio conquistou O prêmio mérito Logista 2022 Ficando em primeiro lugar Na categoria Emissora de rádio Na premiação Da CDL Na Câmara De dirigentes Logistas Aos quinze anos De operação A Líder noventa e cinco FM Está sendo lembrada Do decorrer Desta segunda-feira Quinze de abril Tanto na programação Quanto nas redes sociais Da emissora Incluindo o perfil no Instagram Com uma programação Que mescla informação Entre atendimento Campanhas institucionais E música A Líder noventa e cinco Abrange mais de quarenta Municípios da região Sudoeste goiano A emissora está sediada Em Rio Verde Importante cidade Da região Que tem a população Estimada em Duzentos e vinte e cinco Mil seiscentos noventa e dois Habitantes Segundo o IBGE de dois mil e vinte e dois Ficando atrás apenas Da capital goiânia E das cidades de Aparecida de Goiânia E Anápolis Então está aí Parabéns aí A Líder noventa e cinco FM Completando quinze anos No dia quinze de abril Parabéns para você Que mais quinze anos Venham aí Quinze anos Trinta anos Noventa anos E parabéns aí A todos os funcionários E a direção aí Da Líder noventa e cinco FM Parabéns para todos vocês Sucesso aí As informações são Do portal Tudo Rádio Um abraço para eles também Leiam o Tudo Rádio Que é muito bom O portal deles É muito bom Eu leio todo dia Quer ficar muito bem informado Sobre rádio Vá lá no Tudo Rádio Que você vai ficar Sempre bem informado Quero saber Eu perguntar de vocês Sobre essa notícia Essa mesma notícia Está nas nossas redes sociais Para você ler Vê arroba Fala mais online Tá certo? Vamos para a próxima notícia agora Um, dois, três, quatro, cinco A notícia número cinco Agora na tela Vamos falar sobre a TV Meio Olha Faz tempo que a gente fala Da TV Meio, né? Duas semanas Você fala dela Vamos lá Falar sobre a TV Meio Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui Porque o YouTube está dizendo Quem está caindo Está caindo não, YouTube Fica quieto, YouTube Não está caindo não Esse tipo está no aviso Quem está caindo Não sei quem está no ar Vem, está no ar Aqui, está no ar Aqui, estamos no ar Não tem nada de cair Quando cai não avisa Então vamos lá Oito e quarenta e oito Cadê o GC? Esse é o GC Pronto Grupo Meio anuncia Tesco Silva Como novo assessor institucional de rede Na manhã de hoje Segunda-feira, 15 de abril Grupo Meio de Comunicação Anunciou Tesco Silva Como o mais recente membro De sua equipe Assumindo o cargo de assessor institucional da rede Sua chegada marca um passo significativo Na estratégia da nacionalização da TV Meio Com o foco de alinhar Importantes pautas em Brasília Ao lado do diretor-geral Willis Moura Tesco expressou sua alegria e gratidão Ao voltar para casa E se integrar ao Grupo Meio Em um momento de expansão Sem precedentes Ele enfatizou a importância De estabelecer Uma forte presença institucional Nos estados onde a rede está presente E nos que ainda vão vir Destacando o compromisso com a qualidade E o alcance nacional da comunicação Abre aspas É necessário Que se tenha uma atenção especial Com os estados em que a Meio Já está presente E com as afiliadas E isso será o papel Que eu irei desenvolver Fecha aspas Afirma Abre aspas Não na próxima semana Eu estarei em Brasília Tratando de assuntos institucionais Tanto com o governo federal Quanto com os governos estaduais Para mostrar O que há de melhor Na nossa comunicação A qual está saindo do Nordeste E se expandindo para o Brasil Fecha aspas Continua Marcos Montúrio Diretor de jornalismo da TV Meio Ressaltou A vasta experiência E a expertise De Tchecos T-C-H-E-S-C-O Tchesco Pronto Tchesco Tchesco Promovendo uma contribuição significativa Para a consolidação Da posição no grupo E nos mercados existentes E na expansão Para as novas praças E estados Montúrio Disse ainda Que a contratação De Tchesco Reflete A estratégia do grupo Meio Em fortalecer O seu conteúdo E presença comercial Em todo o país Num Bia de Barros Diretor comercial do grupo Meio Enfatizou A importância da chegada De Tchesco Para impulsionar Ainda mais O crescimento E a expansão Da TV Meio Sua vasta experiência comercial E habilidades institucionais Serão fundamentais Para apoiar As afiliadas Da rede E fortalecer Os projetos Especiais Alinhados Com uma missão De atender A um público Cada vez maior E diversificado Então está aí Parabéns aí Para a TV Meio Pela contratação Desse super profissional O Tchesco Silva Parabéns aí Que você faça um bom trabalho No grupo Meio De comunicação Parabéns para você E toda a direção Do grupo Meio De comunicação Parabéns As formações São do Fabrício Freitas Do portal Meio News Parabéns pela reportagem Muito bem escrita Quero sobre a opinião De vocês Sobre essa notícia Essa mesma notícia Está nas nossas redes sociais Para você ler e ver Arroba Fala Mais Online Tá certo? 8h51 Uma boa ideia É uma boa escolha Quem entendeu Entendeu A gente vai para o intervalo Que hora mesmo É porque eu estou Com medo do tempo estourar Porque me dá uma raiva Eu tenho que fazer o programa Uma hora e meia certinho Eu não gosto de estourar o tempo Eu odeio isso Eu odeio isso Qual é a hora que a gente vai Para o intervalo mesmo? 21h10 Agora são 21h05 É 5h Entendi Então dá tempo Então vamos lá Vamos para o intervalo Que intervalo? Vamos ver Quem está interagindo com a gente Na hashtag Fala Mais Online Primeiro eu vou ver no Instagram E no Facebook Porque eu sei que Pouca gente vai estar lá As pessoas interagem mais Pela Pelo 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 Twitter né Eu vou ler o comentário Em vocês já já Pera aí Deixa eu ver no Instagram Ah e você tem alguma notícia Da sua região Sobre Rá TV Comunicação Manda para mim No arroba Lã TV Oficial E no arroba Fala Mais Online Manda aí Que eu vou salvar E vou apurar Se proceder Eu vou colocar aqui No programa E nas redes sociais Para a gente poder Debater e discutir Sobre a notícia Tá certo? Rapaz Esse Instagram Tá com cada problema Tá travando Mas sei não Viu Sinceramente Viu E fica esses Esses perfil Falso me marcando Para jogar jogo Do Tigrinho Não vou jogar jogo Do Tigrinho Deixa eu bloquear Pronto Bloqueei Não tem nada De jogo do Tigrinho Ninguém quer me dar dinheiro Agora jogo do Tigrinho No instante Ah Vai dar outro Oxi Eu não digo Deixa eu ver Que me mandaram aqui Ó Já estão mandando notícia Eu vou mandando aí Eu vou salvando aqui Cadê? 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 É Deixa eu ver Deixa eu ir no Twitter Aqui agora Hashtag falar mais online Acho Deixa eu deixar já Na próxima notícia aqui Porque eu já Um Dois Três Quatro Cinco Seis Já vou deixar Na próxima notícia aqui Porque Aqui Deixa eu compartilhar aqui Vitor Satti Compartilhou lá Nosso programa No Twitter Obrigado Vitor Satti Arroba Vitor Satti Vai lá Segue ele no Twitter Que ele é muito desenrolado Em questão de parabólica E tal LNBF Alguma coisa assim É porque toda vez Eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço Segue ele lá Arroba Vitor Satti HD Tem também O TV De locais de Pernambuco Que é O Arroba Rádio Tiago TV Segue lá também Tá compartilhando a gente lá No 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 Twitter Vai lá Segue ele lá Tem também Ah é Hoje a Bande News Estreou o novo grafismo Nova logomarca A hashtag fala mais online Alan Qual a sua opinião Sobre a nova identidade Da Bande News TV Eu sinceramente gostei Só não curti A nova fonte A La Pops Que As vinhetas dos programas Estão agora com trilhas sonoras Da rádio Bande News FM As trilhas antigas Eram bem melhores A logo da Da Bande News TV eu gostei A logo eu gostei O GC eu não gostei Porque é uma mistura de GC Da Globo Unis Com da Jovem Pan Poderia ter feito No padrão Bande Que a Bande sabe fazer Eu achei o GC um pouco grande Mas o resto As trilhas eu gostei As vinhetas nem tanto Mas a logomarca E as vinhetas eu gostei Mas esse GC eu não gostei Eu não gostei Não Muito 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 Uma mistura Muito louca É Segue ele lá Arroba Vivendo Aline Design Segue ele lá Arroba Vivendo Aline Design Segue ele lá É Cadê aqui É Falando aqui Do Luciano Hulk Bem Eu que eu sei Sobre o Salvo É seu Do Hulk Eu só achei interessante Porque é a primeira vez Que eu estou vendo Esse tipo de jogo Já você vai se meter O programa era até legal Mas não decolou E só teve três episódios Mas vamos esperar A versão do Hulk É Remover para novas temporadas É Eu cheguei a assistir Esse programa do Esse programa Do Silvio Santo Era bem novinho Eu cheguei a assistir E do Silvio Santo é melhor Muito melhor As trilhas impactantes E tal O jeito de Silvio Santo Apresentar também É muito bom É E também está falando Que está a TV Gazin Que tem aquele locutor Esportivo de propaganda Da banda Eu vi isso Eu vi Está aqui Está lá no perfil Do Vitor Sartre Também o vídeo Sou muito fã dele É uma voz muito boa É Som do vídeo É a voz do Robson Alencar Será que foi contratado mesmo Foi IA Eu acho que ele foi contratado Porque a Globo Não tem mais contrato De exclusividade E se for para o IA Ele ia ficar chateado E meter um processo Então Logicamente é ele É Vamos Deixa eu voltar aqui Para o Youtube Você que chegou agora Muito obrigado Pela sua audiência Confiança Paciência E preferência Viu gente Obrigado De verdade Mesmo Deixa eu ver aqui O que me mandaram Cadê aqui Deixa eu ver O que me mandaram Poxa 30 Ainda não foi Ah Agora entendi Ah Então vamos lá Eu estava vendo aqui Um negócio aqui No Youtube Mas Deixa eu dar uma golada Você chegou Você chegou agora Muito obrigado Muito obrigado Pela sua audiência Confiança Paciência E preferência Chegou no canal Agora Chegou aqui Seja muito bem vindo Bem vinda Inscreva no canal Ativa notificação Para não perder Nenhum programa Ao vivo Nenhum trecho A gente sempre publica Os nossos trechos Do programa Toda terça Quinta E sábado Pela tarde A gente publica Para você Que não tenha paciência De nos acompanhar Ao vivo Tá certo Um Deixa eu falar um negócio Tem muito comentário Nos trechos Do canal Dizendo Ah Você não sabe ler direito E tal Alan Melhora a leitura Não é que eu leio ruim É que se vocês verem Como eu estou lendo aqui Todo mundo sabe que o meu monitor É pequenininho Ele está meio esbranquiçado E tal Eu tenho um Eu tenho um problema De visão que é leve Mas às vezes Me prejudica E eu abro o bloco De nota aqui Eu tenho que ficar aumentando A fonte Para poder ler Alan Você tem que saber Se as palavras direito E tal Porque Programa ao vivo Eu tenho que estar de olho No tempo Eu tenho que estar de olho No roteiro Enquanto eu estou lendo Eu tenho que olhar Para a luzinha vermelha Porque se tiver amarelo Eu já fico preocupado Porque a gente está fora do ar Então eu tenho que prestar atenção Em dez coisas ao mesmo tempo Tá certo? Então Alan Você não está lendo direito E tal O programa ao vivo é assim mesmo Eu me esforço aqui Para ler E tal Tudo Mas Eu tenho que prestar atenção Em um monte de coisa Pronto Eu tenho que prestar atenção No áudio Se eu estou no ar No roteiro Eu tenho que prestar atenção Se a imagem está normal Se o GC é o correto Se não tem nenhuma palavra errada Se está tudo ok E tal É programa ao vivo assim mesmo Então Peço a vocês paciência Tá certo? Vamos para a próxima notícia Aqui agora Vamos lá Notícia de número 6 Olha Notícia de número 6 Comitiva do Grupo Cidade de Comunicação Tem experiência imersiva No primeiro dia do NBA Show 2024 Cenários virtuais Inteligência artificial E tudo o que há De mais novo Na tecnologia dos painéis de LED Essas foram as impressões Da experiência imersiva vivida No último domingo 14 de abril Pela comitiva do Grupo Cidade de Comunicação No primeiro dia de visita Aos pavilhões Do Centro de Convenções de Las Vegas Nos Estados Unidos Onde acontece A NBA Show 2024 Maior feira de tecnologia mundial A comitiva do Grupo Cidade na Feira É composta pelo presidente do conglomerado de mídia O Miguel Dias de Souza Filho Pelo diretor-geral Edson Ferreira E pelo diretor técnico Emmanuel Carvalho E pela jornalista Bianca Saraiva A apresentadora do Jornal da Cidade Autoridades e delegações de seis continentes Se reúnem para descobrir tecnologias De ponta Formar parcerias estratégicas E moldar o futuro da criação de conteúdo Abre aspas Nós fomos impactados Com as múltiplas soluções De broadcast no mundo O que nos leva à necessidade De nos conectarmos com o futuro Fecha aspas Afirmou Edson Ferreira O diretor-geral Do Grupo Cidade de Comunicação Já para o Emmanuel Carvalho Diretor técnico do Grupo Cidade de Comunicação Abre aspas Diante da grandiosidade da feira Fica claro para mim Que o broadcast está muito vivo E muito forte fecha aspas Conforme a apresentadora Bianca Saraiva A visita aconteceu Em dois pavilhões da feira Que ofereceram aos visitantes Uma experiência única Abre aspas A integração entre os dois pavilhões É feita por meio de túneis E os participantes são deslocados Em carros elétricos da Tesla Não é só um transporte Uma experiência imersiva da feira Fecha o relato Olha da Tesla que chique O evento que acontece Entre os dias 13 e 17 de abril Está focado na inovação E na constante reinvenção A NBA Show conta com expositores Treinamentos e demonstrações De diversas empresas do ramo da tecnologia Perdão gente A NBA Show 2024 Traz ainda As tendências emergentes Na indústria de mídia e entretenimento Isso inclui As áreas como Produções de filmes Televisão, rádio Streaming de vídeo Realidade virtual Aumentada Produção de áudio Transmissões Pós-produção Distribuição de conteúdo E muito mais Durante o NBA Show Os participantes têm a oportunidade De participar de sessões educacionais Workshops Demonstrações de produtos E exposições de fornecedores Líderes Da indústria É um ambiente ideal Para o networking Não sei o que é isso Aprendizado e descobertas De novas oportunidades De negócios Lá teve vários temas abordados Como a tecnologia de produção De vídeo avançados Como câmeras em alta resolução Equipamentos de iluminação Drones E sistemas de estabilização De imagem Teve também o streaming de vídeo E os serviços Over-T-Top Que é o OTT Incluindo as plataformas De distribuição Codificação de vídeo Gerenciamento de conteúdo E análise de dados Teve também a realidade virtual Que é o VR E a realidade aumentada Que é o AR Com as demonstrações De hardware E software Para a criação De consumo De conteúdo imersivo Transmissões de rádio E televisão Incluindo equipamentos De transmissão automática De estúdio Gerenciamento de ativos De mídia E tecnologias De transmissão digital Teve também A produção de áudio E podcast Podcasting Podcast Sei lá como é o nome disso Abrangendo desde Vezes, microfones E mesas de mixagem Até os softwares De edição e distribuição De podcasts Desenvolvimentos De inteligência artificial E Aprendizado De máquinas Aplicadas A produção de mídia Com reconhecimento De voz Análise de conteúdo E personalização De recomendações Eita Rapaz Fiquei com inveja agora deles Eu queria ir nessa feira Fiquei com inveja Eu que gosto de tecnologia Com televisão e rádio Eu fiquei com inveja Então Tá aí Parabéns aí pro NBA Show 2004 Cada assunto muito bom Eu tô interessado em ir Quiserem me levar Eu vou Eu não tenho dinheiro não Paga que eu vou Então tá aí Parabéns aí pra comitiva Do Grupo Cidade de Comunicação Que tava lá No primeiro dia De NBA Show 2024 Lá em Las Vegas Que chique Eu fiquei com inveja Fiquei com inveja Eu que gosto de tecnologia E televisão Fiquei com inveja Então tá aí As formações São do Portal GC+, Parabéns aí Todo o pessoal Do Grupo Cidade de Comunicação E eu quero saber A opinião de vocês Sobre essa notícia Lembrando que Essa mesma notícia Tá nas nossas Dias sociais Procelaivê Arroba Fala Mais Online Tá certo? Ah Vamos pra próxima notícia A gente vai pro tempo Certinho É Agora é 9h03 A gente vai até As 9h45 Excepcionalmente hoje Viu gente Excepcionalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos pra Notícia número 7 Ah Vamos para o norte Do Brasil Jonathan Souza Deixa a TV Norte Boa Vista E vai para a TV Imperial Na última quarta-feira 3 de abril O jornalista Jonathan Souza Comunicou em seus perfis Nas redes sociais Que deixou a TV Norte Boa Vista Afiliada do SBT em Roraima Após mais de um ano Em seu perfil no Instagram Jonathan publicou uma foto Com um pequeno texto De despedida Onde o mesmo escreveu Sobre sua passagem Pela emissora Abri aspas Passando para comunicar Que hoje encerra um ciclo De muito trabalho E muito orgulho Foi mais de um ano De muita dedicação E fraternidade Com a galera Massa que me acolheu E dividiu As alegrias Estresses também Do dia a dia Fecha aspas No texto ele agradeceu As telespectadores Que o acompanhou No programa Verdade no ar E no norte Notícias Roraima Abre aspas Agradeço a dona Maria Ao seu João Que na sua casinha Puderam me acompanhar Nessa jornada Se a gente Se a gente Para Para contar Talvez tenha sido Mais de 400 dias Quase duas horas por dia Eram cinco dias Na semana Na semana Que dividi minhas emoções Com vocês E foram Muitas Marias e Joões Até porque Sempre estivemos Entre os três melhores Fecha aspas Ele finalizou o texto Agradecendo aos diretores Da emissora E disse Que em breve Será de volta A TV Roraimense Abre aspas Grato a Cíntia Noleto Pela oportunidade De mostrar o meu trabalho E aos inúmeros colegas Que também contribuíram Com esse esforço Lembrando Que me despeço Hoje da TV Boa Vista Afiliada da Da TV Roraima Mas saibam Que muito em breve A gente se encontra Na telinha da TV Roraimense Fecha aspas Já na última Sexta-feira Doze de abril Jonathan Souza Publicou uma foto De seu perfil No Instagram Com o microfone Da TV Imperial Afiliado da Record Em Roraima Onde mesmo Passa a fazer parte Da equipe De reportagem Da emissora Ele irá Levar as principais Notícias do estado Roraimense Para os programas E telejornais Da TV Imperial Da Record Nacional E da Record News Que é o canal De notícias Do grupo Record Então tá aí Parabéns aí Para o Jonathan Souza Ficou mais de um ano Lá na TV Norte Boa Vista Bate profissional Eu cheguei A acompanhar Algumas edições Do Verdade No Ar Que ele apresentava Eu não acompanhei O do Norte Notícia Mas o do Verdade No Ar Eu acompanhei Sucesso pra você Na TV Imperial Como repórter agora Quem sabe Crescer profissionalmente Virar apresentador E tal Parabéns pra você As informações Sendo Fala Mais Online Quero saber a opinião De vocês Sobre essa notícia Essa mesma notícia Tá nas nossas redes sociais Pra você ler e ver Arroba Fala Mais Online Tá certo? Pois bem A gente tem 5 minutos Pra interagir aqui Pra gente poder ir pro intervalo Lembrando que tem A enquete lá Na nossa comunidade Você que ainda não participou Vá lá Que logo após O segundo intervalo A gente vai trazer O resultado Tá certo? Deixa eu ver Como é que tá aqui Eu tô fazendo a conta certa Tô Rapaz 15 15 25 35 45 55 55 É, é, eu tô certo 50 É, eu tô certo Tô certo Pensar que eu tava errado aqui Ai, ai, vamos lá Deixa eu ver o que vocês Tão comentando no YouTube Agora No YouTube Deixa eu já Deixa eu já Deixa eu já deixar aqui Tudo na Na agulha Cadê aqui Já vou deixar tudo na agulha Aqui já Pra ir pro intervalo Cadê Deixa tudo na agulha Aqui Deixa eu ver o que vocês Estão comentando Ah, você chegou agora Muito obrigado pela sua audiência Preferência e paciência Viu gente Muito obrigado De verdade Chegou agora Deixa o gosto Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra não perder nenhuma notícia regional Sobre Rádio e Vê Comunicação Viu gente Obrigado de verdade É, deixa eu ver o que vocês Estão Mandando aqui as mensagens Cadê Egmon Salles Boa noite Falando Falando Nordeste Inês É em Pernambuquês Sou Egmon Salles João Pessoa Na Paraíba Boa noite Obrigado pela sua audiência Jonathan Souza Substituía já Janara Rodrigues No Norte Notícia Roraima Após a ida dela Para a Rede Amazônica Hoje A Sanara É a garota do tempo Do JRR2 Olha que legal Egmon Salles Olá Alan Boa noite pra você Eu sou Egmon Salles João Pessoa Na Paraíba Parabéns pelo programa Você tem que se Você tem que se apresentar O seu estilo Falando a linguagem própria Muito obrigado Vitor Satti Network é rede de comunicação Em tradução livre É só rede Ah Ah, entendi É porque o povo Hoje em dia Tem o mundo de falar Tudo em inglês Networking Não sei o que Não sei o que Não sei o que Apesar que o programa Tem um online ali Mas só dois para ser online Eu botei online Porque tem um programa No Youtube Que tem um nome Falar mais Eu não desespero Botei online Mas eu vou tirar esse online Eu tenho um nome muito bom Aqui pro programa Mas eu não vou falar Porque primeiro eu vou registrar Quando tiver condição eu registro Aí eu mudo o nome do programa Porque senão vão roubar o nome Que nem já roubaram O que o nome do programa Era falar mais Roubaram Fizeram um podcast Aí eu tive que botar um online Mas eu vou tirar esse online Aqui Eu nunca gostei desse online Botei só pro desespero O Lumbi tá aqui com a gente Salve Alan Estamos na casa Da Rosane Manda um salve Pra professora Lilian E a Tia Ro Um abraço pra vocês Um abraço aí Com a Precisa que era pegadinha Mas não é não Eu tenho medo de pegadinha Do Youtube É Jesse Lucas Boa noite Gostei Da nova marca da banda E News Vinheta E da Vinheta também Na minha opinião Só não gostei do Chroma Do Love Tick CC Também a letra feia É Edilson Boa noite É boa noite Sobre o O PRA8 Rádio Clube De Pernambuco Infelizmente não Canal Vitor Satti Vai passar por um reboto E não vai mudar o nome Mas vai se chamar Satti Vai continuar Sendo Vitor Satti Mas em tom meio crítico Alan Sabe o que é melhor Pra te ler melhor Que tu põe a letra maiúscula Igual Mas aqui tá a letra maiúscula É porque o meu monitor É pequenininho Não é o meu monitor antigo Que era um pouco maior É porque o meu monitor É pequenininho Ela tem que aumentar a fonte Pra poder ler Mas é assim mesmo Pra com isso mesmo Rádio O Tem noticidade na Nordeste TV? Não As outras formas Que tu trouxe Foi na semana passada Edilson Pedro Boa noite Eu não sei Se o telão largo Daria certo Pois Vai que eu estiquei a tela É que nem um novo alerta É ficar meio estranho Ia ficar meio estranho mesmo É Cadê aqui? Ah então é isso gente Então vamos fazer o seguinte Vamos pro intervalo comercial Vamos embora Vou soltar a trilha aqui Soltando a trilha Vamos pro intervalo comercial Alan que tem no próximo bloco Pra eu continuar ali assistindo Olha só No próximo bloco Do Falar Mais Online Você vai ver Nós vamos falar Sobre o Murilo Murilo Meireles Ele deixou a Inter TV Cabo G E foi pra TV Tropical Do Rio Grande do Norte Vamos falar sobre a Ana Sobre a Ana Aline Cunha Aline Cunha Perdão Que assumiu O comando do RN1 O comando do RN1 Que a gente vai trazer o resultado Logo após o intervalo Que horas são telão Nove horas e dez minutos Não sai daí Nós voltamos já Com nós é um programa que traz aos telespectadores as dicas de viagens De alimentação Cultura E claro Risada Você já é brasileiro? Nós estamos falando... Porto Essa opção de entretenimento nas páginas da TriTV são sempre sucesso de visualizações Viaje sempre com nós que garantimos os destinos certos para você e sua família TriTV com os gaúchos pelo Rio Grande Seu boletim que vai ao ar durante a nossa programação trazendo informações do mundo tecnológico Esse é o repórter Biel TV Biel TV informando com credibilidade Beneficiário de Programa Social Federal Você sabia que pode ter direito a nova parabólica digital? É bem simples Acesse o site sigantenado.com.br e clique em Distribuição de Kits Informe o seu CPF e o NIS para saber se tem direito ao kit gratuito Depois preencha todos os seus dados Escolha o dia da instalação E o resto a gente cuida de tudo Acesse sigantenado.com.br Aqui na Princesa do Agreste já é São João Vai começar o clássico das multidões É a festa da nossa padroeira Este ano a colheta promete ser muito boa O melhor carnaval do Brasil com muita festa e alegria Hoje teremos um dia lindo e ensolarado Nas ondas do rádio e da TV você encontra o verdadeiro Pernambuco Com todos os seus detalhes, diferenças e encantos Com o poder de informação que só o rádio e a TV tem Uma campanha da ACERP Associação das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco Sabia que você pode ter direito ao kit gratuito da nova Parabólica Digital? Siga antenado! Faça a troca o quanto antes para não ficar sem sinal Ligue 0800 729 24 04 e informe seu CPF Vem assistir o Game Over, o programa Conta Histórias Mas não pode faltar uma boa gameplay O programa vai ao ar todo final de semana Aqui na tela da Biel TV Biel TV Entretenimento e Aqui Fala galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Schmidt Para falar para vocês que toda sexta-feira Tenho conversando ao vivo aqui na Rede SC Às 9h30 da noite Trazendo as informações e novidades da televisão brasileira Entretenimento, muita diversão Quadros legais Tudo aqui no Conversando E eu não estou sozinho Está comigo Juninho Bento e Paolo Zan Então é isso galera Toda sexta, ou quase toda sexta Estão conversando ao vivo às 9h30 da noite Eu espero por você Estamos danos e estamos de volta com o nosso Fala Mais Online Muito obrigado pela sua audiência, paciência, preferência e confiança Muito obrigado de verdade Obrigado de verdade Hoje o programa está com cada erro Deus me livre Então está aí Estamos de volta com o nosso programa E vamos para a enquete do dia A enquete do programa de hoje Vamos lá Lembrando que logo após o intervalo Vá lá no canal da Tri TV RS no YouTube Que tem o novo A nova edição do Tri Notícias O que o Paulo Zan acabou de publicar Lá no YouTube Vão lá Enquanto a menina aqui falar mais Eu vou colocar o link lá na comunidade E você vai lá e assiste Tá certo? Cadê aqui a enquete do programa de hoje Olha só A enquete é a seguinte Na sua cidade Tem sinal de rádio FM? Teve 75 votos total 93% das pessoas colocaram sim E 7% não Então está aqui o resultado da enquete Do programa de hoje Lembrando que amanhã 9 da manhã Tem uma nova enquete Para você participar aqui do programa E a gente traz o resultado Logo após o segundo intervalo Do programa de quarta-feira Tá certo? Então está aí Rapaz, está caindo uma chuva agora Mas está um calor da bexiga aqui dentro Dos nossos estúdios O Barra Quarto Está um calor da bexiga Olha Graças a Deus meu Deus Que está chovendo Mas está um calor da gota aqui Rapaz É porque eu estou com a porta fechada E aqui é de PVC Então O calor fica calor E o frio fica frio Cadê aqui? Deixa eu ver aqui O que vocês estão comentando A gente vai ficar até as 9h45 Cadê aqui? 9h45 É, 9h45 A gente vai ficar no ar Porque ficou 15 minutos atrasados Certo? Deixa eu apertar a letra Aí mudou Olha que bonito Esse efeito é muito bonito Não é? Queria usar mais esse telão Mas eu vou usar mais esse telão Quando eu voltar a fazer Eu falar mais de pé Quando eu conseguir dinheiro Para comprar o microfone sem fio Comprar Umas três telas maiores Para botar aqui na parede E tal Aí vai ficar bem bonito Vai ficar bem bonito Eu vou poder Brincar com o telão Mostrar as fotos E tal Vai ficar bem bonito Mas por enquanto O que tem é isso Eu vou ficar sentado aqui Lendo as notícias E falando com vocês Olha só Ficar à vontade Pode assistir nosso programa Ficar à vontade aqui Para ficar muito bem informado Sobre a TV Comunicação E mandar um oi aqui Obrigado pela sua audiência Obrigado de verdade Vitor Satti Colocou aqui Ah, essa aqui eu li Egmon Essa aqui eu já li também É... Jesse Lucas Em Acre Capital do Rio Branco Sinal da Record News Não tem Não tem emissora Só duas emissoras Do grupo da Igreja Universal A TV Gazeta Filhada da Record Falta sinal da Record News Da Rede Família É... Está complicado Deixa eu ver mais Deixa eu ver mais O que o pessoal está comentando aqui Já de Souza Boa noite Está aqui com a gente também Obrigado pela audiência Viu gente Deixa seu comentário aí Deixa sua opinião O que precisa melhorar O que precisa piorar no programa Não, não Se eu não mudei não Foi Agora que eu vi Vou te dar uma opinião de vocês Gente Que o programa funciona Com a opinião de vocês Muito obrigado Vão deixando um gostei Compartilha o nosso programa Nas redes sociais Deixa o gostei Inscreva o canal E ative a notificação Gente Que se vocês fizerem isso A gente vai continuar sempre Trazendo notícia aqui Sobre a TV Comunicação Gente Está certo? O nosso programa Funciona com a sua participação Sua interação Vamos lá Vamos para a primeira notícia Do segundo bloco Desse programa De segunda-feira Fala Mais Online Vamos lá Olha a notícia Que a gente já traz aqui de cara Vamos falar sobre ele O Murilo Meirelles Ele deixou a InterTV Cabuji E foi para a TV Tropical Na última sexta-feira Doze de abril O jornalista Murilo Meirelles Deixou a InterTV Cabuji Afiliada da Rede Globo No Rio Grande do Norte Após doze anos O anúncio foi feito No final do telejornal EN1 Que até então Estava sendo comandado Por Murilo Durante esses doze anos Na emissora O profissional O jornalista foi Repórter Âncora do maior Telejornal Matinal do Estado Que foi o bom de RN Fez algumas substituições No RN2 Atualmente estava Como âncora no RN1 Agora Murilo Meirelles Segue para nove desafios Em sua carreira profissional Segundo o perfil Atualizei RN Mandou um abraço para eles O apresentador É o novo contratado Da TV Tropical Afiliada da Record No Rio Grande do Norte Eu até já sei Para onde ele vai Tem um apresentador Que vai ser candidato A prefeito De uma cidade E vai sobrar Uma vaguinha lá Ele comanda A versão local De um policial Que é apresentado Pelo BAT Vou parar por aí Em breve vou trazer Mais novidades Quarta-feira Eu trago novidades Se der para trazer Ele foi o apresentador Contratado pela TV Tropical Formado em comunicação social E jornalista Pela Universidade Federal Do Rio Grande do Norte E a UFRN Ele estava na Inter-TQT Inter-TV Caburgia Há doze anos Onde passou um ano E sete meses Pela equipe de reportagem E dez anos E sete meses Como editor de texto E apresentador Então está aí Manda um abraço Para o Atualizei RN As informações são dele A gente sempre dá aqui a fonte Para quem Coloca a informação Em primeiro lugar Sem apelar Sem inventar Sem usar Chat GPT Para escrever reportagem Aqui te dá a fonte Para que faz isso Quem fica usando Chat GPT Que fica inventando Apelando A gente não dá a fonte Aqui Nem sinta aqui Porque não vale a pena não Então está aí Um abraço aí Para o Atualizei RN Que foi um bom trabalho Lá no Instagram Um bom perfil de notícias Lá sobre o Rio Grande do Norte Vai lá Siga ele lá Que é muito bom Quero saber o opinão de vocês Sobre essa notícia Essa mesma notícia Está nas nossas redes sociais Para você ler e ver Arroba Fala Mais Online Tá certo? Nove horas e vinte e um minutos Próxima notícia aqui Um, dois, três, quatro Vamos continuar falando Sobre a InterTV Você que chegou agora Obrigado pela audiência Deixa eu gostar aí Viu gente Obrigado de verdade Vamos continuar falando Sobre a InterTV Olha Onde a InterTV Onde é mesmo anuncia Meideiros Agora estaremos juntinhos Diariamente das onze e quarenta e cinco Na tela da InterTV RN Obrigada por cada mensagem de apoio e felicidade Sinto a energia de vocês E isso me motiva a seguir Fecha aspas A jornalista chega a InterTV Para apresentar o RN1 Principal telejornal Portuguai Que faz Que traz as principais notícias De todo o estado do Rio Grande do Norte Para os telespectadores Que acompanham A emissora Pela TV aberta Nas operadoras de TV Por assinatura Na parabólica digital E no Globoplay Formada em jornalismo e comunicação Especialista em assessoria de comunicação Pela faculdade Pela faculdades integradas de Patos FIP A profissional trabalhou no grupo Dial Natal Na apresentação da edição do jornal Jornal 12 em ponto Na rádio 98 FM de Natal Foi gerente de mídias sociais Do cérebro mais ativo E a proprietária da empresa Anjo Comunicação Então tá aí Sucesso para a Aline Cunha Sucesso para ela Tá certo Que ela faça um sucesso Estrondoroso aí No RN1 Na apresentação do RN1 E sucesso aí para ela E para a InterTV Parabéns para você Parabéns As informações do Fala Mais Online Que era sobre a opinião de vocês Sobre essa notícia Essa mesma notícia Nas nossas redes sociais Você vai ver Arroba Fala Mais Online Tá certo Vamos para a próxima notícia Que é essa notícia Eu vou dar em primeira mão Você não vai ver Em lugar nenhum Essa notícia Em lugar nenhum Você vai ver Porque não interessa Os grandes portais Não dá para caçar clique Mas aqui Nosso foco não é caçar clique Nosso foco aqui É trazer informação regional Sobre rádio e TV comunicação E essa notícia Você só vai ver aqui Só vai ver aqui Não Essa notícia você já viu Não Calma 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 Muda a notícia Aqui A telinha Cadê Vamos lá Agora sim Agora sim Dez Dez, onze, onze, doze Vamos lá TV Buritis São local do Balanço Geral Onde vai trazer Muita informação Prestação de serviços Denúncias E o trânsito da região Com agilidade, dinamismo E um pouco de leveza Francial estreia Na apresentação do Balanço Geral Tá por a MT Amanhã, terça-feira Dezesseis de abril A partir das onze, cinquenta Da manhã Horário de Brasília O jornalista O jornalista Jossan Zacanaro Retorna A TV Buritis Onde será o novo apresentador Do MT Record Que volta ao ar Terça-feira também Dezesseis de abril A partir das dezoito horas Horário de Brasília O telejornal vai trazer O resumo Das principais notícias do dia E tudo Sobre o que aconteceu Na política No mundo dos negócios Agronegócio Previsão do tempo E muito mais E as novidades Não param por aí Porque a jornalista Fernanda Freitas Vai trazer Nas manhãs de domingo Tudo o que acontece No mundo do agronegócio E da região E de todo o Brasil O programa Que ainda está com Ainda está com o nome Ainda não está com o nome definido Tem a data prevista Para estrear Agora domingo Vinte e um de abril A partir das oito da manhã Horário de Brasília Então tá aí Muitas novidades aí Na grande programação Novas contratações Vai ter novos grafismos Muitas novidades aí Nos vinte anos Da TV Buritis E parabéns aí Para toda a direção Todo o pessoal Que trabalha na TV Buritis Acompanho Desde o ano passado No Youtube Aqui na minha região Não pega Porque eu sou de Pernambuco A TV Buritis A programação muito boa Tem um cenário muito bonito Com a vista para a redação E tudo Parabéns para vocês Que venham mais vinte anos Quarenta anos Oitenta anos Noventa anos Para vocês aí Parabéns aí Para a TV Buritis Afiliada da Recola Em Taparã No Mato Grosso Parabéns aí Para vocês As novidades Na programação As contratações Parabéns As informações São do Fala Mais Online Quero saber a opinião De vocês sobre essa notícia E essa mesma notícia Está nas nossas redes sociais Para você ler e ver Arroba Fala Mais Online Agora eu quero falar com vocês E comigo é assim mesmo Eu falo mesmo Porque tem portal de notícia Por aí Que só dá notícia Quando ele vê Que dá para ganhar dinheiro Com clickbait Quando vê que tem Uma notícia importante Sobre televisão Mas não dá essa notícia É porque ele vê Que não vai ganhar dinheiro Com clickbait E aqui comigo é assim Se a notícia Der visualização Ou não Eu vou trazer do mesmo jeito Porque eu estou aqui Para trazer notícia regional Sobre Rá e TV Comunicação Eu estou aqui para fazer isso Nem mais nem menos Ah não Você ganha bem no YouTube Eu ganho mal no YouTube Mas eu estou nem mesmo Se eu ganhasse bem Eu não ia ficar caçando Click aqui no YouTube Que nem tem um canal Que faz aí Um canal que aplica Golpe nas pessoas Que é lá do Rio de Janeiro Vocês sabem do que eu estou falando Eu vou parar por aqui E se você está pensando Que é aquele mesmo É aquele mesmo Aquele lá Que tem um perfil Que fala de televisão E não bota a cara Se esconde Que tem Começa com a letra J Pronto Começa com a letra J Eu vou parar por aqui Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu não vou entrar Nesse assunto não Aqui não está papelando Aqui para trazer Para trazer informação No Inclua Sobre Rá e TV Comunicação Tá certo 9 horas e 27 minutos Obrigado pela sua audiência Confiança O tempo todo O tempo todinho Graças a Deus Deixa eu agitar Se quiser se quiser Se quiser se não gravar Não tem problema Mas muito obrigado pela audiência Gabriel Tube Lucas Filipe Será que vai ter estúdio novo no futebol da Globo em Minas Gerais? Pode ser que sim Pode ser que não Eu estou querendo que esteja aqui José Filipinos Boa noite, Elan Boa noite, Elan Uma noite de muita paz Para todos Para você também Lucas Fregas, Elan Qual a sua opinião Sobre o novo estúdio do futebol? Achei bonito Até dei minha opinião aqui No primeiro bloco Achei muito bonito DL significa domingo legal Sim, eu sei disso Carlos Matos Olá, sou Sou novo A Rádio Salvador FM Ganhou uma placa de 100 mil inscritos Isso aqui eu já li, não foi? Deixa eu trazer aqui os comentários Será que a MG vai ter estúdio? Isso aqui eu já li É Gonçalves Falando no Nordeste Inês Cadê aqui? Network Não, nosso YouTube está Deixa eu ver como é que está o Rapaz, eu acho que o meu YouTube Está com problema no celular Porque tem comentário novo aqui No meu celular não está aparecendo Não, deixa eu dar uma atualizada aqui Está complicado aqui, viu? Está complicadíssimo Pronto, deixa eu ver aqui Deixa eu ver lá no Instagram Que está na hashtag Fala Mais Online Deixa eu dar uma olhada lá E também no Instagram Manda Você tem alguma notícia da sua região Manda lá para mim Arroba AlanTV Oficial Arroba Fala Mais Online E hashtag Fala Mais Online Manda para mim lá nas redes sociais Que eu vou salvar aqui E vou colocar no No nosso Nas nossas pautas dos próximos programas Teria que diria Eu não me escondo Essa aqui é boa Essa aqui é boa Deixa eu salvar Deixa eu salvar Essa daqui também Essa aqui Vou mandando aí Gente, as notícias aí Da região de você Vou mandando Cadê? Cadê? Vou mandando aí Que eu vou salvando aqui Para trazer no próximo programa Pronto Deixa eu ver se é uma notícia aqui Urgente Não, não tem nada de urgente É, tem não Pronto, vamos lá Deixa eu ler o comentário de vocês Para poder trazer as próximas notícias Pronto Cadê aqui? Não estou achando Acho que agora vai Olha Me dá certo Isso aqui Salvar Pronto Deixa eu ir agora Para o YouTube Para ler o comentário de vocês Ah, o YouTube Eu aperto aqui Olha o que acontece Com o meu YouTube Vê Vê Eu vou apertar aqui Para entrar na transmissão Vê Com esse bug O YouTube resolve isso daí O YouTube resolve isso daí Graças a Deus O Instagram resolveu o problema Lembra que eu não estava conseguindo Publicar a story? Eu consegui publicar a story Lá Com o link tudo bonitinho E Ficou melhor Eita gente Notícia urgente Não é notícia urgente Mas é Comentário urgente Cadê aqui A letra Olha só gente Aqui ó Vitor Sat Dô desconto para nós No YouTube Muito obrigado Não tem nem salva de palma aqui Eu vou providenciar a venda De salva de palma aqui Aqui ó Só para agradecer Vitor Sat E HD Muito obrigado Muito obrigado Que o Vitor Sat E HD Eita vai apagar Meu Deus do céu Esse croma Um dia eu vou ter o cenário físico Muito obrigado Vitor Sat Segue nas redes sociais Arroba Vitor Sat E HD Vai no canal dele no YouTube YouTube.com Arroba Vitor Sat Vai lá Ele sempre faz transmissões ao vivo Mostrando os canais da Parabólica E etc Vai lá E é muito bom o conteúdo dele no Twitter Sempre Todo dia eu falo aqui Todo dia eu falo aqui Que o conteúdo dele é muito bom Ele é muito desenrolado Falando de Parabólica TV a cabo Antena Satélite Eu mesmo Eu sou meio fraco Nesse assunto aí Eu tento entender Eu sou meio fraco Mas muito obrigado Vitor Sat Pela contribuição Obrigado de verdade Deixe conto pra nós É porque tu já vai investir aqui Comprar um ventilador novo Pra não passar calor Comprar um refletor novo Que isso aqui já tá indo pro saco Obrigado de verdade Vitor Sat F.A. Miranda aqui com a gente Boa noite Alan Infelizmente A estreia do Bandido do Pix Na TV Era Tu Deu audiência Contrariando a expectativa Da turma da NET Pois é gente Eu fiquei super Rapaz Ele deu audiência Rapaz Eu fiquei impressionado também Deu uns 5 pontos Não foi o Vilar Deu 5 5 pontos 5,6 Rapaz O povo gosta dele Viu O povo gosta dele Viu É Complicado Viu Complicado Mas vamos ver Os próximos capítulos O pessoal lá da Aratu Não gosta muito Não tem gente que saiu Tem gente que tá trabalhando Não é inconformado Tem gente que tá soltando indireta Mas todo mundo tá com razão Porque o cara Tá envolvido num esquema de pizza Até agora Foi iniciado e tal Não deu em nada Igual o que acontece no Brasil O povo rouba Faz o que quer E não dá em nada Assalta Rouba E faz o que quer E não dá em nada É É o Brasil Então tá aí O Brasil do Brasil Que nem o povo fala do Big Brother Não tô nem entendendo O que é do Brasil do Brasil Deixa eu tirar a veta do gente Pra gente poder continuar Com o nosso programa Cadê? Pronto, vamos prosseguir com o nosso programa Agora nós vamos... Ah! Dando a deixa do F.A. Miranda Vamos falar agora sobre a Bahia Mas vamos falar sobre notícia boa Olha que legal, gente O programa dele é muito bom Eu vi no YouTube É muito bom O programa Se Liga no PIDA estreia neste sábado na BAN de Bahia Após desfazer a longa parceria com a TVERA, a tua filha do SBT na Bahia O programa de entretenimento Se Liga no PIDA está de casa nova agora na filial da BAN de no estado baiano O programa irá ao ar costumeiramente aos sábados na BAN de, porém, com um novo horário A estreia do Se Liga no PIDA na emissora do Gantones Do Gantones acontecerá no próximo sábado, 20 de abril Sendo agora exibido às 11h30 da manhã, hora de Brasília E não mais às tardes de sábado Como o programa era veiculado tanto na TVERATU Quanto também no período em que o programa foi exibido pela TV Itaponca e atual Record Bahia Sob o comando de Léo Sampaio Se Liga no PIDA agora na BAN de Trará ao público entrevistas, coberturas e bastidores dos grandes eventos do entretenimento e da música em Salvador Na Bahia, no Brasil e no mundo Com a chegada do PIDA, a BAN de Bahia reforça sua programação de entretenimento Que hoje só conta com um programa próprio que é o BAN de Mulher Bahia Apresentado pela Pamela Luciola Que é exibido diariamente logo após o jogo aberto Bahia Esportivo apresentado por Juliana Guimarães Então tá aí as informações do David Ribeiro do Presépio 1 Então tá aí, parabéns aí para o Léo Sampaio que vai estrear sábado do 20 de abril 11h30 da manhã Se Liga no PIDA lá na BAN de Bahia Você logicamente vai poder acompanhar no canal do YouTube da BAN de Bahia Você quer de fora da Bahia, mas se você quer da Bahia você pode acompanhar pela TV aberta Eu acho que ela tá na Parabólica e pela TV AK, tá certo? Parabéns aí para o pessoal do Se Liga no PIDA, sucesso na estreia, parabéns e sucesso Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia E essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais pra você ler e ver arroba Fala Mais Online, tá certo? E vamos para a última notícia do nosso programa de hoje Vamos trazer uma notícia que eu peço muito Que vocês prestem atenção nessa notícia E eu peço as orações de vocês também Vamos lá 9 horas e 37 minutos Vamos para essa notícia aqui Suelen Breiner se afasta da TV Jornal para tratar de sua saúde Uma das mais experientes e carismáticas jornalistas pernambucanas A repórter Suelen Breiner, da TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco Estará longe das telinhas por algum tempo para o tratamento de sua saúde O anúncio foi feito na manhã do último domingo 14 de abril Através de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram Na última sexta-feira 12 de abril A profissional de 36 anos procurou a emergência de uma unidade hospitalar Em virtude de constantes dores de cabeça E numa tomografia no cérebro Se descobriu um tumor benigno na meninge Na meninge Que para ser removido precisará de uma intervenção cirúrgica Suelen já se encontra internada em processo de exames pré-cirúrgicos A emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação SJCC Se pronunciou sobre o caso da sua funcionária Estamos com você, Suelen Breiner Vai dar tudo certo A família TV Jornal está na torcida para sua rápida recuperação Pernambucana de Paulista Na região metropolitana do Recife Suelen Breiner de Azevedo é graduada em jornalismo Com pós-graduação em publicidade E propaganda em marketing Começou na Rede Brasil de comunicação, registração Passou pela RIC TV Goiás TV Tribuna E há 9 anos integra a equipe da filiada do Sistema Brasileiro Televisão SBT no Estado As informações são do blog do Gabriel Menezes Mandar um abraço Gabriel Menezes Mandar um abraço para o Gabriel Menezes As informações são do blog do Gabriel Diniz Mandar um abraço para ele Vai lá que o blog dele é muito bom Leia e acesse lá É muito bom Arroba BG do Recife Então é isso gente Eu peço a oração de vocês Para que dê tudo certo Ela vai passar por cirurgia Eu não sei se vai ser nessa noite Ou na noite de terça-feira Mas eu peço que vocês orem muito por ela Que ela se recupere Que a cirurgia dê tudo certo Que ela tire esse tumor aí Deus me livre Quando eu vi a noite Fiquei muito assustado E que vocês orem muito por ela Tá certo? Que dê tudo certo Que a cirurgia dê super certo Seja um sucesso Que ela tenha uma recuperação muito boa E muito rápida E que ela volte a fazer o que gosta Que é trazer informação Para todos os pernambucanos As informações de Pernambuco Na televisão Tá certo? Mandar um abraço para a Sola Embralha Todo mundo lá Toda a família e tal Todos os amigos Cólegas de trabalho Vai dar tudo certo para você Vai dar tudo certo A cirurgia vai ser um sucesso Sua recuperação vai ser muito boa E muito rápida E vai voltar firme e forte aí Para continuar levando informação De qualidade Para nós pernambucanos Que assistem televisão Tá certo? E sucesso para você E pronta a recuperação Certo? Quero só ver a opinião de vocês Sobre essa notícia Essa mesma notícia Nas nossas redes sociais Para você ler e ver Arroba Falar Mais Online Tá certo? Então é isso gente Para só vocês Que orem bastante Pela sua recuperação Que é Isso é muito Muito, muito, muito Muito importante Muito importante mesmo gente E eu fiquei com medo Porque eu vejo muitas pessoas Com dor de cabeça e tal Eu digo Meu Deus Será que é alguma coisa grave Toma um remédio e passa aí E muita gente não tem condição De ter um plano de saúde bom Quantas pessoas Têm dor de cabeça E não sabem que tem um tumor Deus me livre Tomara que eu não tenha E que ninguém tenha Mas Meu Deus do céu E a gente sabe que O hospital público Não é muito bom Raramente em algum lugar O hospital público é bom Mas ainda bem Que ela tem um bom plano de saúde E tal Vai fazer cirurgia e tal E vai se recuperar Tá certo? Que Deus abençoe ela E os médicos lá E etc Toda a equipe médica lá Do hospital Do hospital que ela está Para que dê tudo certo Viu? Pronto a recuperação Para você É Nove horas e quarenta e um minutos A gente tem nove minutos Para Bater um papo Interagir e tal Deixa eu dar uma goladinha D'água Aqui Hoje Hoje está chovendo Só a gota aqui Mas está um calor Estou suando Olha para aqui Estou suando Meu Deus do céu Esse vídeo do meu liquidador É meio fraquinho Deixa eu ajeitar o liquidador Aqui O liquidador é meio fraquinho Está até sujo Vou até limpar ele Sábado Você que chegou agora Obrigado pela sua audiência Confiança Paciência E preferência Chegou agora Deixa eu gostar Se inscreve no canal E ative a notificação Viu gente? Deixa eu ver O que vocês estão Conversando aqui Para a gente poder Pegar o beco Porque eu estou com a fome da gota Vamos lá Deixa eu já deixar tudo pronto aqui Para Porque eu já A gente não perde tempo Deixa eu já deixar aqui Tudo pronto Pronto Deixa eu ver que pessoa Que está comentando aqui RGM Valeu Alan Até quarta que vem Até Gameplay P Está aqui com a gente Boa noite Alan Se inscreve Gantones Mas se pronuncia Gantua Gatua É uma palavra de origem africana Ah Entendi É Boa noite Alan Infelizmente Ah Isso aqui eu já li O que você acha Da Cecília Fischer Vai atrapalhar o fim Da filha Essa da TV Da Gazeta Lagoas com a Globo Pois ela está processando a emissora Ela foi demitida da Globo Após chamar a Globo News De Rivo News Eita Peraí A Globo processou ela Porque ela chamou a Globo de Rivo News Mas a Globo tem que fazer Né Besteira Isso daí Globo Isso daí é besteira Não sei não A Globo A Globo Vai se preocupar com Um problema mais sério Ah Vou processar um Ex-funcionável Porque chamou de Rivo News Meu Deus do céu F.A. Miranda Alan Se escreve Guatones Mas se pronuncia Guantuan Ah Isso aqui eu já li Então obrigado F.A. Miranda Obrigado Obrigado Gameplay P E aí cara Tá falando aqui Eu não sei se apoio o Juca do PIX não Viu Eu gostei muito do Novalo Juca Porém quando descobri o golpe do PIX Fiquei sem acreditar Pois é É complicado É GM E muitas melhores para a Suellen Que todos rezem por ela Todos rezem por ela Gente Vitor Sato Tá cedo Tá cedo Tá cedo Alan A gente tem que terminar Porque senão É complicado aqui Tô com a fome da gota Vitor Sato E olha aqui Eu vou transferir Todos os testes lá do Twitter Em vídeos para o canal Vitor Sato E olha aí gente Eu fico ligado Aperta aí no canal do Vitor Sato Que tem lá a opção Ir para o canal Se inscreve Ative a notificação Que vai ter muito conteúdo bom Lá no canal do Vitor Sato E vai lá Muito muito bom mesmo E ele entende muito De antena e etc É muito bom mesmo Eu já tento entender Mas é complicado para mim Porque eu sou meio burro Nesses negócios Eu sou meio burro Eu não sei como eu consigo instalar uma antena Porque essa antena aqui de casa Quem instalou fui eu Ainda não sei como eu consegui instalar uma antena Mas nesse assunto eu sou meio burrinho Em instalação Tal LBNF TV a cabo Eu sou meio burrinho Paulo Zan É sendo o programa de hoje Parabéns e muito sucesso Obrigado igualmente Para você e para todo mundo Que está aqui no YouTube Obrigado Paulo Zan Olha Terminar o programa Vão lá na comunidade do canal Que vai ter o link lá Do jornal Da edição de hoje Do Tri Notícia Lá No youtube.com Arroba Tri TV RS Vai lá Inscreva-se no canal E tem também Sábado Dizendo que estreou a nova logomarca Da banheiro Eu achei legal Mas a vinheta não achei muito boa Então é isso gente Vamos encerrar o programa A gente vai estourar o tempo Vamos encerrar o programa Cadê a trilha Cadê a trilha Vamos lá Segue eu nas redes sociais Arroba Tem também o nosso youtube.com Para falar mais ou lá Inscreva Curta Comenta Interagem Tem a comunidade Para você interagir Tem o super comentário Para você nos ajudar E o compartilhamento Desse programa E a curta Você pode espalhar Nosso conteúdo Para todas as redes sociais Para outras pessoas Acompanharem Tem também A nossa chave Pix FalaMaisTV ArrobaJumia.com Lá você pode nos ajudar A partir de um centavo FalaMaisTV ArrobaJumia.com É o nosso pix E tem também O nosso Super comentário Onde você pode nos ajudar A partir de um real Tá certo Então é isso gente Deixa eu ver Se vai travar tudo aqui Espero que não trave tudo Olha Então foi Muito obrigado Pela saudícia Confesso para vocês Preferências Se Deus quiser Ele vai se permitir A gente vai estar de volta Quarta-feira 9 8 da noite Em ponto Trazendo muita notícia regional Sobre Rádio Olha quase me encaixei Sobre Rádio e Comunicação Obrigado gente Até quarta-feira Tchau, 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 tchau 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 Tchau